Senhoras e senhores, goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Desculpem, mas aqui termina um trabalho cansativo. É apenas a segunda parte dele. Eu sou o Jorge Cajuru, são duas horas e treze minutos da madrugada. Duas e treze da madrugada desta segunda-feira, onze de setembro de dois mil e dezessete. Seu empregado público antipolítico e prazerosamente cem por cento voluntário. Como criador e relator da CPI que investiga as contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia nos últimos nove anos nas gestões de Iris Resende por dois anos e três meses e de Paulo Garcia por seis anos e nove meses. Eu iniciei na última quinta-feira, duas horas da tarde e rigorosamente, praticamente sem parar, porém com muito prazer, chego agora ao último depoimento. Cada um teve duração entre duas e três horas de depoentes que estiveram presentes durante todos estes meses, desde março. Começamos em março esta investigação na CPI, formada por sete membros, porém apenas com a presença atuante de quatro membros. Os demais vão de vez em quando e não prestam nenhuma colaboração com o nosso trabalho. Enfim, são cinquenta e dois depoimentos e eu aqui sou orgulhoso de uma equipe qualificadíssima com uma dedicação fora de série a mim, ao Gabinete 44 e principalmente à cidade de Goiânia. Cada um é cidadão, é cidadã. Todos estes guerreiros e guerreiras do Gabinete 44 do Cajuru estiveram comigo nesses dias, dividiram ontem, domingo, comigo. Eu entreguei alguns depoimentos para o Gabriel, o Vitor e para o Laerte, pois sozinho eu não iria dar conta. Praticamente eu não sei o que é dormir desde a última quinta-feira. Literalmente não sei o que é dormir, principalmente à noite. Ontem, domingo à tarde, por duas horas, consegui dormir um pouco e sábado, entre oito da noite e meia-noite. E meia-noite de sábado, retomei. Agora, em um ritmo acelerado, porque queria de qualquer forma, hoje, daqui a pouco, pela manhã segunda-feira, estar com todas as revelações graves, feitas em 52 depoimentos, para arrolarmos ao relatório e, através de cada uma das revelações graves, eu, Cajuru, juntarei as provas e farei o relatório final, juntamente com toda a minha equipe e com alguns parlamentares que fazem questão de participar comigo deste implacável relatório e o mais esperado da sociedade goianiense, no caso, as contas públicas da Prefeitura de Goiânia, que jamais foram investigadas. Roubaram demais na Prefeitura de Goiânia nos últimos nove anos. Roubaram quase tudo. No final da última gestão, quase que ficou apenas o prédio do Palácio Municipal, ou seja, o Paço Municipal. Este último depoimento que eu estou acompanhando, e já vou terminando e descansando um pouco, porque logo às nove horas da manhã, tenho um compromisso onde vou buscar as últimas provas que necessito no Ministério Público Estadual e depois também em outra esfera da Justiça Goiana. Este aqui foi presidente do IMAS, foi presidente do I.PSM, é o Sebastião Peixoto. Este foi o depoimento dele. Vamos ouvir um pouco. Ele está falando do IMAS. 5 mil, 4 mil, compensa. Mas o Guacomurte fez, era fazer todo mundo. Minas 10 mil funcionaram. E só foi aqueles gregos. Os outros com o Unibeto, com o outro plano. Não foi pro IMAS. Culpar o Paulo Garcia morto é fácil, não? Não, não. Eu falei, eu comprei, se for todo mundo aqui. Aí assim eu saí. Eu saí, eles fizeram. Só o garim. Só ganha mesmo 2 mil reais por mês. Aí, o plano de saúde... Agora, vou falar outra coisa. Não é só o Imanal. Daqui, daí, vou explicar. Daqui 10 anos, 15 anos, não vai ficar um plano de saúde. É inviável. Que o povo tem que viver mais. E o povo, depois, não vai dar conta de pagar o plano de saúde, particularmente, vai ter. Por exemplo, o plano do IMAS, mais caro, é 530. O Unibeto é 2 mil reais. 60 anos acima. E estamos falando do plano de saúde municipal, o IMAS, que quebrou, onde foi roubado de tudo, até documentos foram incendiados nos últimos 10 anos, dos quais 9 pertencem à minha relatoria. Para pontuar, sim ou não, eu lhe conheci no mundo do futebol. E nessa época, o senhor respondia tudo. Nós tivemos brigas homéricas em entrevistas com as feras do que eu jurou. Você lembra? Lembro. Mas o senhor era direto. O senhor respondia tudo. Eu respondia nervoso. Não, mas respondo. Espumava igual o íris. Que bom, que é verdade. Trabava, tudo. Lembra? O senhor ficava nervoso. Respondia. O senhor aceita, sim ou não, na volta, que eu também lhe faça perguntas sobre o mutirama? Aceito, é. Aceita? Obrigado, escondei. Mesmo tendo eu aqui acusações gravíssimas em relação ao seu período? Pode. Para dar o direito de limitações. Na hora. Pode ser? Pode. Eu fico satisfeito. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, pernância, mas eu não me engano. Bem, no mutirama, no mutirama onde Sebastião Peixoto também foi presidente, é preciso dizer que existe uma conversa telefônica apresentada pelo GAECO, Ministério Público, onde ele simplesmente usa o exercício de coagir funcionários do parque mutirama, do parque zoológico, para que usassem adesivos do seu filho, candidato a vereador, na última campanha eleitoral. Este é um fato grave que o GAECO segue investigando e que nós, da CPI, também saberemos tratar deste caso. Então, um ótimo e iluminado dia de segunda-feira, 11 de setembro de 2017, a todos em Goiânia, a todas também em Goiás, no Brasil, fora do Brasil. E retornarei entre oito e meia da manhã e nove horas da manhã do Ministério Público Estadual. Antes, passarei entre sete e sete e meia da manhã pelo Gabinete 44, onde minha equipe já estará desde as seis horas da manhã. Hoje, segunda-feira, é dia da penúltima reunião de nossa CPI, às duas horas da tarde, presidida pela vereadora Priscila TJ, com quatro depoentes convocados. E a nossa expectativa continua, não obtivemos nenhuma confirmação se o atual prefeito Iris Rezende, na qualidade de convidado, vai ou não aceitar participar, na quarta-feira, agora, da última reunião de nossa CPI, para colaborar com ela e para responder questionamentos de sua gestão durante dois anos e três meses. Queremos e temos que ouvir, e a sociedade espera que Iris Rezende não fuja da CPI. Recebi todo tipo de recado, de gente pedindo que eu não o convidasse, que eu não provocasse esse constrangimento a ele. Não existe constrangimento. Se você entra na vida pública, você tem que dar satisfação às coisas erradas e até colaborar, mesmo que não tenha culpa, colaborar com os serviços de uma CPI. Importante para ele, Iris Rezende, porque a sociedade goianiense saberá os motivos pelos quais ele, Iris, recebeu uma prefeitura com um déficit mensal financeiro de R$ 30,7 milhões e um rombo financeiro na dívida de R$ 700 milhões. Não é possível que o prefeito Iris Rezende vai estar ausente na quarta-feira da nossa CPI. E na sexta-feira, dia 15, eu, portanto, entrego o relatório final, que no momento já tem documentos para três caixas e que até agora já chega a 168 páginas. É a primeira vez em 83 anos de Goiânia que a Prefeitura de Goiânia é investigada em suas contas públicas com total independência, com total clareza e 100% em parceria com a Justiça, no caso, com o Ministério Público. Agradecidíssimo e até mais em edição extraordinária e nas satisfações do nosso trabalho. Uma hora da tarde, eu estarei entrando ao vivo hoje, segunda-feira, uma da tarde, para um assunto político delicado, pois se trata de uma publicação polêmica no dia de ontem, domingo, sobre minha decisão em relação a apoiar figura A, figura B, que eu quero fazer questão de esclarecer e de mostrar que não é nada de ingratidão, não. Até porque se formos discutir ingratidão, quem cometeu ingratidão não fui eu. E todos sabem, todos ao redor deste relacionamento, porque pra mim quem não tem ingratidão não tem caráter. E ingratidão eu não cometi com ninguém, não. Eu vou falar rasgadamente tudo logo mais uma hora da tarde. Agradecidíssimo. Agradecidência